Hoje eu não posso passar mal, porque hoje é a despedida do Soares. Eu passei pelo Valmir na volta, falando... Ah, tu tava comigo, né? Mas o Henrique... Aham, e o Valmir? Daí eu falei pro Valmir, falou, meu, isso que eu nem bebi dele, então é por isso que tá passando mal. Como é que então? Meu bem. Ele conhece os guri? Não, ele tem que chegar bebendo pra não correr. Não, eu já vou pegar, já vou parar no ceno ali, já vou pegar meia dúzia já. Ô meu, não, meu, foi... Ô meu, não comi nada demais, meu, segui a dieta normal, só que um dia antes, eu tava um mês sem beber e um mês sem sair da minha dieta, que eu sigo regradinha. E no dia anterior, meu, eu fui num churrasco de despedida de solteiro, gin, ceva, assado e farofa e torta de limão. Então eu acho que foi isso, sabe? Eu já vou pagar pra ele aqui já, já vou fazer o Pix já pra ele já. Não, não, eu já faço o Pix pro Valmir aqui já. Fechou todas. Mas fica bonito se ver, não, se não eu faço aqui, vai, tem uns que chegam aí que vê o dedo. Não, não, mas os guris... Teve uma vez só que eu esqueci de ti, e daí no outro dia tu só botou, boa tarde, eu já me liguei já. Eu nem respondi o boa tarde, eu só fiz o Pix. Vamos mudar, despedida do Soares, Grêmio e Vasco hoje. E a Bruna se deu, porque primeiro ela boca abertou. Mandei, abriu a venda de ingresso, ela é sócio diamante, eu sou sócio cadeira, não, sócio aqui bancada. E ela tava trabalhando e não conseguiu comprar o ingresso na hora. Sim, a daqui ainda tá de boa, e daí eu falo mais alto também. Mas aí, resumindo, não tinha conseguido ingresso, não comprou o ingresso, acabou o ingresso. Aí agora o Crespo mandou mensagem, ô meu, sobrou uma carteirinha, a Bruna precisa de ingresso? Precisa. Pum, conseguiu o ingresso. Mais sorte que juízo. Mais sorte que juízo. E aí? Tranquilo? Agora vamos ali pegar uma gelada e já vamos subir lá. Ah, tá bonita a rua, hein? Eu, por mim, eu nem filmava essa parte. Fazer o filme só pra garantir. Então, só pra garantir que eu consigo passar com a câmera. Porque às vezes eles enxatam. Se eu boto no bolso, tem vezes que a galera enxata. Ou já entro com a torna na mão. E aí? Permesa? E aí? E aí? Agora, agora o alto-volante da arena toca, o Luís que agogou. Antes do jogo. Sentindo a pele aquela heredinha. Aquela multidão. Ele não parou, ele não se curou. Vamos! Quase no fim da festa. Na avalanche louca, você se perdeu. No meio da alegria, não teve aquele que não bebeu. 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 E a verdade é o tricolor E o arroz do Senhor E o meu sotaque é É só do meu tricolor É o único amor E a verdade é o meu amor E a verdade é o meu amor E o meu sotaque é E o meu sotaque é É só do meu tricolor É o único amor E o meu sotaque é E o meu sotaque é É só do meu tricolor É o único amor E a verdade é o tricolor 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 É só do meu sotaque é E a verdade é o tricolor E a verdade é o tricolor É só do meu sotaque é E o meu sotaque é E a verdade é o tricolor Vamo caralho, vamo, vamo Vamo caralho, vamo, vamo Meu único amor, e da letalha que colou E da letalha que colou, e da letalha que é amor Eu sou borracha e sincero, e devo todas as que ele é Eu sou do meu que colou, e da letalha que colou E da letalha que colou, e da letalha que colou Eu sou borracha e sincero, e devo todas as que ele é Eu sou do meu que colou, e da letalha que colou E da letalha que colou, e da letalha que colou Eu sou borracha e sincero, e devo todas as que ele é Eu sou do meu que colou, e do meu que colou E da letalha que colou, e da letalha que colou E da letalha que colou, e da letalha que colou Eu sou do meu que colou, e da letalha que colou E da letalha que colou, e da letalha que colou E da letalha que colou, e da letalha que colou Eu sou borracha e sincero, e devo todas as que ele é Eu sou do meu que colou, e da letalha que colou Eu sou do meu que colou, e da letalha que colou E da letalha que colou, e da letalha que colou E da letalha que colou, e da letalha que colou Eu sou borracha e sincero, e do meu que colou Faça tudo o que puder Hoje temos que vencer Olá, show Eu não sei realmente o que eu Faça tudo o que puder Hoje temos que vencer Tudo o que eu já deixei Eu não olho para trás 5% de colônia Não me arremendo jamais É o amor, eu estou colado Eu levo no coração Não importa o que aconteça Só quem quer ouvir canção Não importa o resultado Não importa onde eu for Vou tomando o meu trago Cocaína e o que for Olá, show Hoje temos que vencer Pelo medo eu decidi viver Faça tudo o que puder Hoje temos que vencer Com raio Pelo medo eu decidi viver Passar tudo o que puder Passar tudo o que puder Com raio Com raio Com raio Com raio Todo o que puder Com raio Com raio Com raio Com raio Com raio Rodrigo, ele fez o gol e o VAR tá com o ferido. Te impediu. VAR tá com o ferido, ele fez o gol, ele fez o gol, ele fez o gol. VAR tá com o ferido, ele fez o gol. VAR tá com o ferido, ele fez o gol, ele fez o gol. VAR tá com o ferido, ele fez o gol, ele fez o gol. VAR tá com o ferido, ele fez o gol, ele fez o gol. VAR tá com o ferido, ele fez o gol. VAR tá com o ferido, ele fez o gol. VAR tá com o ferido, ele fez o gol. VAR tá com o ferido, ele fez o gol. VAR tá com o ferido, ele fez o gol. VAR tá com o ferido, ele fez o gol. VAR tá com o ferido, ele fez o gol. Amém. Amém. Chuva de torcida. Cara, o Suárez fez o gol por 1 minuto do segundo tempo. Tá 1 a 0. Estava indo no banheiro, voltei. Amém. Música 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 Música